Bom, só tem mais um detalhe. A sua filha aceitaria atrasar com um diabo desses? Ou não? Eu quero dizer com o meu sobrinho aqui. Estavam atrasados. E acho que a estrada está fechada. E como de... E vamos te dar o que prometemos, relâmpago. Hã? Quem garante? Anda logo. Shhh! Três, dois, um, vai! Tchau! 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 Vai lá pessoal, não foi tão ruim assim Isto ainda não acabou, McQueen Vamos lá pessoal Vamos, Wingo Ei, vejam pessoal, rei da estrada Dá mais pro McQueen da estrada Ei, Chicky O que anda a fazer por aqui, homem? Apenas vim te mostrar algumas coisas novas que eu aprendi Voltar até a escola Faz bem Chicky, muito bom Ele está certo, sabia? 3, 2, 1 Tchau, tchau 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 E McQueen venceu Não Esqueci de avisar Chicky As pistas daqui não são exatamente como elas que nós estamos acostumados a correr Ah, e o que que tem? Mas, ninguém viu isso É como se... Ninguém viu É como se... Estivéssemos numa floresta É, e... E... O que mesmo? Esse e uma árvore caísse e... Ninguém vai se lá olhar Ah, esqueci Você gosta de perder em público, não é? Bem, a gente se vê no estádio É Isso, se você conseguir chegar lá O que ele quis dizer com isso?